Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Giovanoni, você está assistindo o canal Chuá e hoje eu vim aqui para falar do time que é o dono da Califórnia. Estou tão emocionado, não deveria ser nem eu que está fazendo esse vídeo, né? Deveria ser quem? Tchiquitito Bruno, que ficou emocionado com a vitória do Golden State Warriors em cima do Los Angeles Lakers. Já vamos falar já, enquanto isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e liga aqui as notificações, cada vez que sai um vídeo maravilhoso desse canal que você adora tanto você vai ser lembrado pelo YouTube. Bom, o Golden State Warriors nessa última terça-feira ganhou do Los Angeles Lakers. De virada, mais uma vez. Mais uma vez por quê? Não porque já tinha ganhado o Lakers nessa temporada, mas já tinha ganhado o Los Angeles Clippers que também foi de virada, depois está perdendo por 20 pontos contra a equipe de Kawhi e do Paul George, né? Além das duas equipes de Los Angeles, também ganharam do Sacramento Kings. No jogo contra o Lakers, é claro que a estrela foi o Stephen Curry, né? Terminou aí com 26 pontos, 7 assistências. O percentual de arremesso não foi lá grandes coisas, mas ele teve uma bola de 3 sensacional jogando um contra um contra o Anthony Davis. Ele deu o step back e meteu uma bola para abrir 5 pontos de diferença, faltando um pouco mais de 1 minuto, por volta de 1 minuto para acabar o jogo, né? E uma vitória importante para dar moral para a equipe do Golden State. E começou de maneira mais ou menos, mais ou menos. Mas antes de eu continuar falando do Golden State Warriors, eu só quero lembrar vocês aí de se inscrever no nosso Membros aqui do YouTube, né? A gente está fazendo um conteúdo extra para quem está lá no nosso clubinho privado, na nossa panelinha, né? Porque vocês acham que só na NBA que tem panela? Aqui também tem. E você quer fazer parte dessa panelinha? Entra no nosso Membros aí, tem uns videozinhos engraçadinhos que a gente tem feito lá, além de alguns conteúdos extras, tá certo? Mas voltando a falar do Golden State Warriors, né? Começou mal, a gente lembra bem. Principalmente porque Kelly Ubre Jr. vinha jogando de maneira péssima, pífia. Essas palavras de efeito que vocês gostam tantos para falar que o cara estava jogando mal. Sim, estava jogando mal. E tem melhorado razoavelmente. Isso quer dizer que ele está jogando bem? Não! Mas melhorou, principalmente nos percentuais, né? Vou dar alguns números para vocês aqui. Nos primeiros jogos, né? Antes desses últimos cinco que eles tiveram aqui, ele estava arremessando com 14% do aproveitamento de três pontos. Nos últimos cinco jogos, onde ele melhorou a média dele, já foi para 28%. É bom isso? De jeito nenhum. É ruim ainda. Mas para quem estava arremessando 14%, já deu uma bela melhorada, né? Nesses últimos cinco jogos também, 14.4 pontos por jogo para ele e cinco rebotes e um topo. A gente sabe que ele atleticamente é muito bom, defende bem, né? Então, para a equipe do Golden State, que sempre tem uma defesa de muitas trocas, ele é um jogador que se encaixa muito bem nessa situação e tem feito batidas para dentro. Isso sim, a bola forte dele, enterradas, um cara muito atlético. Outro jogador que tem sido fundamental, esse é fácil, hein? E não vou falar do Curry por enquanto, mas é o Draymond Green. Ah, Guilherme, mas o Draymond Green, quatro pontos de média, cinco rebotes, porém, seis assistências para ele. O principal líder em assistências do time, seis ponto nove, quase sete, mais que o Curry, né? Mas, principalmente, é a pecinha que faltava ali para o ataque girar bem. Por quê? Porque ele consegue achar todo mundo, né? O pessoal não coloca tanta pressão dele pelo fato de ele não ter o arremesso de fora. Então, ele tem uma leitura muito boa de jogo. Então, dá muitas assistências. Nesse jogo contra o Lakers, por exemplo, muitas das situações durante o jogo que ele batia para dentro, vinha uma ajuda, ele achava os companheiros. No final de jogo, o que estava acontecendo? As ajudas não vinham mais e ele acabou e fez umas duas bandejinhas. Uma até achei que ele andou, tá? Deu uma arrastada no pé bonita lá. Mas, juiz não apitou, valeu os dois pontos. Sexta importante para o Golden State. Além do ataque, defensivamente, ele é um líder, né? Não é como o Curry, que é o líder mais silencioso, mas ele coloca todo mundo no lugar. Ele fala e fazem as trocas. Golden State tem marcado muita defesa por zona também, né? E ele tem sido peça fundamental. Na defesa por zona, é importante que você fale muito, né? Quanto mais comunicação, melhor. Por quê? Porque é por região. Então, não fica cada um responsável por um homem e sim cada um responsável por uma região, né? Então, se você não tiver muita comunicação, a defesa vai ser falha e o Draymond Green é responsável para fazer essa defesa funcionar. Outro jogador importante, vou deixar o Curry para o final, é claro, mas o Andrew Wiggins, né? Que está aprendendo a ser um role player, né? Está jogando muito bem. É o segundo sextinho do time com 17,8 pontos por jogo. Um bom aproveitamento, né? Para não falar ótimo dos três pontos com 38% dos arremessos. Mas, mais do que isso, defensivamente ele vai muito bem, né? Já marcou muito bem o Kawhi na situação em que eles ganharam contra o Clippers. Sempre defende o melhor jogador do perímetro adversário, né? E tem a capacidade de atlética para isso. E depois, é claro, vou falar do Stephen Curry, né? Maravilhoso como sempre. Não começou bem a temporada, estava arremessando com 20% para os três pontos. Mas agora já voltou até... Ainda não está muito bom como ele está acostumado. Mas já está aí com seus 36% de aproveitamento. 28,2 pontos para ele. Quando ele não está muito acertado, ele acaba sempre tendo a chance de ser decisivo, como foi contra esse jogo do Lakers, tá? É um jogador que está sempre chamando atenção na defesa adversária. Muitas vezes tem dois jogadores em cima dele e ele consegue soltar a bola rapidamente, né? E quem está tirando muito proveito dessas dobras no Stephen Curry é o novato James Wiseman, né? Muito atlético. A gente tem visto enterradas espetaculares dele. Jogadas de coast to coast, né? Onde pega o repote, passa para um companheiro e depois acaba enterrando. Ou, às vezes, até leva a bola, né? Mostrou algumas habilidades. E tem arremessado muito bem dos três pontos. Chiquitito Bruno está muito contente. Um beijo para ele que espera ver esse time do Warriors nos playoffs. Eu acho que é esse que tem que ser o objetivo deles. Claro que com a lesão do Clay Thompson, aquele objetivo de talvez tentar o título ficou bem distante, né? Mas, ainda assim, é um time muito competitivo. Só para terminar, a gente vai acabar falando de Kyrie Irving, porque o Kyrie Irving estava desaparecido, apareceu para treinar, vai jogar, vai voltar à equipe do Brooklyn. Vai fazer sua estreia ao lado de James Harden, né? Que depois a troca aí maravilhosa está jogando bem demais. Dois jogos, duas vitórias com o Harden e Kevin Durant na equipe. Os dois já muito entrosados, se conhecem há muito tempo. E agora vai entrar o Kyrie Irving. Mas o que eu queria falar é da atitude do Kyrie, né? Algumas, em relação ao jogo, não são tão legais, mas ele teve uma fora das quadras excepcional. Comprou uma casa para a família do George Floyd, aquele homem que foi assassinado por um policial lá em Mineápolis. Tá certo, pessoal? Então, um beijo grande para vocês, sigam as nossas redes sociais e nos acompanhem aqui, tá bom? Tchau, tchau!